E aí você vai aqui na sua foto, aperta seu canal, tem um sinalzão aqui de mais, ó, pressiona o sinal de mais, aí vai aparecer aqui, ó, enviar um vídeo. E aí você pressiona, escolhe o vídeo que você quer. Oi, meus amigos, boa noite. Escreve aqui o título. Tá. Cuidado. Cuidado. Cartão. Vou selecionar aqui, ó. Próximo. Aí vai perguntar se é pra pessoas de menores ou não. Aqui, ó. Não é conteúdo para criança. É conteúdo para criança? É opcional. Você bota se quiser, se não, você aperta aqui. Entre, entre, duas vezes. Pronto, já está gravando. Ou seja, pra você ver seus vídeos, os que a gente está gravando e os outros vídeos, todos os seus vídeos estão aqui, ó, em vídeos. Enquanto baixa, podemos colocar outro vídeo. Só apertar o sinalzinho de mais. Enquanto baixa, o conteúdo que você quer colocar. Aqui, ó. Próximo, tá vendo? Aí você aperta próximo, enviar de novo. E, ou seja, já está salvando dois vídeos. Depois você vem aqui em compartilhar. Mas, como tá aí em azul, é porque ainda tá gravando. Até lá, você pode voltar e ficar fazendo suas coisas. Ou então, você vai aqui, ó. De novo e mais. Enviar vídeos. Escolhe outro vídeo que você queira. Vem aqui. Ó quantos vídeos. Deixa eu ver aqui um vídeo interessante que eu vou baixar. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui do peixe. Aqui, ó. Aí você escreve aqui o título, né? Criar um título. Peixe. Próximo. Aí você, ó. Aí você, ó. Aí você, ó. Você diminuou. Enter. Duas vezes. E pronto. Já tem três vídeos gravados. Pra você voltar. Você volta aqui normal. Sai aqui do YouTube. Então, se você quiser, você vai aqui no YouTube. Seu canal. Para gravar. Você aperta mais aqui embaixo. Como a gente não quer gravar, eu quero só ver os vídeos. Eu vou aqui em vídeos. E procura o vídeo que eu quero. Aqui, ó. Esse daqui que eu mandei já foi. Esse aqui também já foi. Todos os três já foram. Aí você compartilha. Compartilha aqui ao lado. Esses três pontinhos. Aproxima aqui. Compartilha. E você manda pra quem você quer. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal. Dá um likezinho, tá? Pra dizer que gostou. Que aí a gente pode estar produzindo novos vídeos. Um beijo. Tchau. Tchau.